Fala Gaudelis e Gaudelis, as curiosidades da pulverização agrícola hoje vai mostrar para vocês uma adaptação na D18 para que você possa trabalhar com fluxo variável, você possa ter velocidades diferentes e manter a mesma vazão. Grande parte dessas máquinas aqui tem aqueles registro que é o fluxo fixo que a gente fala, a gente calibra e tem que andar numa velocidade fixa e aqui a gente fez a adaptação utilizando os equipamentos da Tecnomark, vocês vão ver como que ficou, vem aqui para você dar uma olhada, o que muda? Então você entra com todo esse kit de sessões aqui, que são os retornos calibrados, você tem quatro retornos aqui, você tem uma válvula principal, ele não tem válvula manual, esse modelo aqui é essa válvula que faz a calibração do retorno, tem mais um retorno que vem aqui por cima que eles falam aqui para não dar aquele coice, quando você fecha todo ele e a bomba trabalhar ali, vamos falar assim, travada com aquela pressão por dentro do sistema, então quando você fecha ele sempre mantém pressão, ele não é por fluxômetro, tá? Igual os outros, ele é por pressão que ele mede, então ele vai, além da pressão aqui ó, nesse sensor né, e aí você vai, ele vai se calibrando, então ele não tem aquele ventiladorzinho que capta, é diferente um pouco. Outras diferenças que a gente tem ali dentro da parte de calibração, mas com isso daqui você vai poder ter o que? Andar em velocidades diferentes e manter uma vazão que tem muita gente que tem essas máquinas que querem vender elas, às vezes para comprar uma máquina, às vezes não tem o dinheiro e por mais ou menos hoje aí 25 mil reais você consegue fazer essa adaptação aqui e poder aí ter as comodidades de trocar a marcha, ainda mais devagar, mais rápido. Gratidão e marcha no foguete! E aí E aí E aí E aí E aí E aí